TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Ana Batista Mais e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 9 de novembro e você vai ver a seguir. Ossada humana é encontrada no Morro da Oficina em Petrópolis. Aposentados da educação de Petrópolis denunciam atraso após pagamento dos salários não ser feitos no dia 31 de outubro. Escolas municipais de Petrópolis estão sem carne para merenda e produtos de higiene pessoal e limpeza. Conselho de Alimentação Escolar discute a falta de proteínas nas escolas e destaca que LOA 2025 pode comprometer a alimentação escolar. MPRJ pede na Justiça que o município de Petrópolis regularize o transporte de alunos com deficiência. Alunos com deficiência estão há três dias sem aula devido a falta de transporte escolar. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis emitiu uma nota informando que uma ossada humana foi encontrada no Morro da Oficina. A ossada foi encaminhada a um instituto médico legal. Na tarde desta quinta-feira, durante a realização de obras de contenção e drenagem na área 3 do Morro da Oficina, no Alto da Serra, em Petrópolis, uma ossada humana foi encontrada. As equipes das Secretarias de Obra e Defesa Civil da Prefeitura de Petrópolis seguiram os protocolos de segurança, acionando imediatamente a Polícia Civil para a realização da perícia. A ossada foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para análise e identificação genética. Até a conclusão das investigações, o local permanecerá isolado e as obras serão temporariamente suspensas para garantir a preservação das evidências. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, há a possibilidade de que os restos mortais encontrados estejam relacionados a alguma vítima desaparecida na tragédia de fevereiro de 2022. De acordo com a Prefeitura, em respeito à família que ainda aguarda notícias doente e querido, a Prefeitura disponibilizou a Secretaria de Assistência Social para prestar todo o suporte necessário à família. O Morro da Oficina foi o epicentro da tragédia das chuvas de 2022. Só lá, 93 pessoas morreram das mais de 200 vítimas das chuvas. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, pelas características geomorfológicas do terreno, posicionamento das antigas moradias e estado da ossada, há sim a possibilidade da ossada ser de algum desaparecido das enchentes. A ossada foi removida pelo Corpo de Bombeiros e agora está sendo analisada nos aspectos genéticos e está sendo executado o confronto de material com parentes de vítimas desaparecidas naquela ocasião. Os servidores públicos aposentados da Educação de Petrópolis denunciaram o atraso nos pagamentos dos salários referente ao mês de outubro, que deveria ter sido feito no último dia 31. Apesar disso, a Prefeitura afirma que está dentro do prazo. É um absurdo, isso é verbo alimentícia, as pessoas precisam do seu dinheiro, compromisso que as pessoas têm também com os seus gastos pessoais, com as suas contas e é uma falta de respeito muito grande fazer isso com quem dedicou a vida inteira ao serviço público da nossa cidade. O relato de Rose, coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Petrópolis, o CEP, mostra a situação dos aposentados da educação que esperavam receber os salários referentes ao mês de outubro, no dia 31 do mesmo mês. A categoria dos aposentados, tanto da educação como de outras secretarias, não receberam pagamento. A coordenadora afirma que o pagamento começou a ser feito com atraso e apenas a uma parcela da categoria. Rose ainda destaca que a Prefeitura deveria ter informado aos aposentados que o pagamento não seria feito dentro do prazo. Nós solicitamos que isso não se repita e, principalmente, qualquer motivo para atraso em pagamento tem que ser informado com antecedência. Não é justo que as pessoas sejam pegas de surpresa no dia do pagamento. Renata foi professora do município de Petrópolis por 35 anos e está aposentada há mais de cinco. Ela afirma que nunca havia ficado sem salário. Nós estamos passando por uma situação inédita. Hoje, dia 31, último dia útil do mês, nós ainda não recebemos o nosso salário, a nossa aposentadoria. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. A vereadora Júlia Casamasso afirmou que um ofício já foi feito exigindo esclarecimentos sobre a situação. Nós também já fizemos um ofício para a Secretaria de Planejamento, pedindo as informações de por que esse atraso aconteceu, qual o planejamento para os próximos meses e pedindo o pagamento imediato. Questionada, a Prefeitura de Petrópolis informou que a lei orgânica do município permite que o pagamento aos aposentados seja feito até o quinto dia útil do mês e, por isso, o Executivo Municipal ainda estaria dentro do prazo. A Prefeitura ressaltou também que, sem os recursos do ICMS, o município tem enfrentado dificuldades para manter os apostos ao IMPAS. Júlia comentou sobre o posicionamento da Prefeitura. Parece que agora tudo entra na conta do ICMS. A gente sabe que, sem dúvida, foi uma perda muito grande para Petrópolis. A gente tem um orçamento para 2025 agora com menos de 300 milhões. De acordo com ela, apesar do impacto, a Prefeitura não trabalhou sempre com o ICMS. Mas a gente precisa lembrar que esse ICMS não esteve sempre presente. Então, a gente trabalhou em 2021, 2022, por exemplo, sem essa arrecadação. E os servidores nativos, os servidores aposentados, não ficaram sem receber, não tiveram atraso de pagamento. E ainda falando em educação, durante uma fiscalização no Centro de Educação Infantil, professora Tina Grazinoli, no centro de Petrópolis, a vereadora Gilda Beatriz identificou a falta de itens básicos de higiene pessoal, produtos de limpeza e o principal. Faltam proteínas, como carne e frango, para compor a merenda escolar. A vereadora Gilda Beatriz realizou, no dia 30 de outubro, uma fiscalização no Centro de Educação Infantil, professora Tina Grazinoli, no centro de Petrópolis. No local, a parlamentar identificou a falta de itens de higiene pessoal e de produtos de limpeza, e até a ausência de proteínas, como carne e frango, para a merenda escolar. De acordo com a parlamentar, ela recebeu denúncias de pelo menos oito unidades de ensino. Vou falar aqui alguns para vocês. Escola Municipal Prefeito Jamil Sabrá, Escola Municipal Luiz Carlos Soares, Escola Municipal Robert Kennedy, Escola Municipal Celina Cheschner, Escola Municipal Ana Mohamed, Escola Municipal Professor Nilton Santiago, Escola das Comunidades Santo Antônio, sem André Rebouças, sem professora Sônia Regina Escudese. Diante do problema, Gilda Beatriz protocolou uma ação no Ministério Público. Além disso, ela cobra uma resolução por parte do atual prefeito Rubens Montempo. Prefeito, o senhor está como prefeito até o final do ano. As crianças e os alunos estão ainda no ano letivo e não podem ficar sem proteína, não podem ficar sem carne, sem frango. No dia 28 de maio deste ano, foi realizada uma licitação para eventual e futura aquisição de proteínas, pelo período de 12 meses, para atender aos alunos das unidades escolares, centros de educação infantil, escolas municipais de educação infantil, unidades conveniadas e projetos de Petrópolis. A empresa vencedora foi a SabriSan Comércio e Distribuição, por um valor global de quase R$ 18 milhões. Entretanto, até o presente momento, no portal da transparência do município, só constam dois empenhos nos valores de R$ 251 e R$ 225 mil, ambos do dia 26 de setembro e oriundos do Fundo Municipal de Educação. Já no dia 10 de outubro, foi firmado um novo contrato com a empresa, no valor de mais de R$ 3 milhões. Porém, esse contrato não consta em empenhos no site da Prefeitura. Nossa equipe buscou contato com a empresa, porém, não obtivemos resposta. Sobre esse mesmo assunto, o Conselho de Alimentação Escolar do município de Petrópolis realizou uma reunião para discutir a falta de alguns alimentos na merenda da rede municipal de ensino e as projeções para as próximas semanas. Mas o que mais chocou durante a reunião foi a apresentação dos valores disponibilizados para o setor na Lei Orçamentária Anual de 2025, que, segundo os conselheiros, é muito baixo. O ponto principal do encontro foi a falta de alguns alimentos, como proteína e produtos de hortifruti, nas 192 escolas do município de Petrópolis, que atualmente oferecem cinco alimentações diárias calculadas com bases nutricionais e dependem de todos os alimentos especificados no calendário da merenda, que é feito anualmente por um nutricionista especializado em alimentação infantil. Mas o que mais chocou os conselheiros durante a reunião foi o valor que está previamente disponível para as compras dos insumos em 2025. Nós estamos saindo da reunião do CAI e chegamos à conclusão que é necessário solicitar à Prefeitura que a LOA seja retirada de pauta, volte ao gabinete, porque nós precisamos de uma previsão de 40 milhões para que no ano que vem não falte merenda nas unidades escolares. A Lei Orçamentária Anual é produzida pelo Executivo Municipal, ou seja, pelo atual prefeito e os integrantes do gabinete daquele governo, e é apresentado para o Poder Legislativo para ser votada. Os vereadores de Petrópolis aprovaram uma LOA para 2025 que disponibiliza 11 milhões, 505 mil e 800 reais para alimentação escolar e suporte nos transportes escolares. Mas, segundo os conselheiros, a média necessária para as compras básicas desse setor gira em torno de 40 milhões de reais. E isso é óbvio, não traz segurança para o programa de alimentação escolar. Então, nós precisamos do empenho de todos os vereadores para solicitar ao prefeito que isso seja retirado, volte ao gabinete, para que o prefeito faça esse aporte. Nós precisamos de 40 milhões para que o programa de alimentação escolar do ano de 2025 esteja garantido. A vereadora Júlia Casamasso, presente na reunião, ainda destaca que o orçamento do município para 2025 está bem apertado, mas mediante aos fatos e valores apresentados, este tópico da LOA 2025 precisa ser recalculado. Então, a gente está no final da tramitação da LOA, no final das emendas, dia 8 está marcada já audiência pública. Até me comprometi aqui, na reunião do conselho, a fazer uma emenda modificativa, mas se a gente for fazer uma análise profunda, não tem de onde a gente tirar esses 30 milhões para conseguir prover a alimentação das escolas municipais em 2025. Então, não seria suficiente uma emenda ou duas emendas modificativas para complementar esse valor. Durante a reunião, os conselheiros destacaram que apenas 20% da verba necessária para a compra dos insumos para a merenda escolar são do governo federal e 80% da verba é de responsabilidade do município de Petrópolis. A secretária de Educação, Adriana de Paula, estava presente na reunião e, durante o encontro, informou que as providências para o reabastecimento das escolas já estão sendo tomadas, mas com cautela, porque o período de férias escolares se aproxima e os insumos não podem correr o risco de estragar nos depósitos. Apesar disso, no fim do encontro, a equipe da TV Correio da Manhã procurou a secretária, mas, de acordo com a assessoria de comunicação, que também estava presente, ela não poderia se pronunciar sobre os fatos apresentados. A prefeitura de Petrópolis não se pronunciou sobre a falta de carne e frango na merenda escolar, assim como a ausência de produtos de higiene e limpeza em algumas unidades. O presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, o vereador Ronaldo Ramos, também não se pronunciou. A segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo de Petrópolis ingressou na última terça-feira, junto à vara da infância, juventude e idoso, com o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para que o município de Petrópolis regularize em até 24 horas o transporte de estudantes com deficiência na cidade, o que ainda não aconteceu. Segundo diversas denúncias que chegaram ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a prefeitura não vem repassando os recursos do programa municipal destinado à educação e às escolas públicas, o que fez com que os motoristas dos ônibus escolares paralisassem os serviços. Já na petição encaminhada ao juízo, a promotoria destaca, que vem recebendo desde segunda-feira, diversas reclamações sobre a paralisação do serviço de transporte escolar para os estudantes com deficiência na rede municipal de ensino. Com isso, os alunos estão sendo impedidos de ir às escolas. De acordo com o documento do MPRJ, cerca de 50 funcionários estão há mais de 60 dias com os salários atrasados. Isso seria a motivação para a paralisação. Além disso, segundo as denúncias que o MPRJ recebeu, a prefeitura de Petrópolis não está repassando às escolas a verba destinada ao pagamento dos transportes, os alunos com deficiência. Além disso, não haveria mais fundos para abastecer os veículos ou realizar as manutenções. Desta forma, a segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo de Petrópolis requer que o município efetue imediatamente o repasse para as unidades escolares do sistema municipal de ensino, determinando as mesmas que façam os pagamentos necessários a reestabelecimento do serviço de transporte dos estudantes com deficiência em 24 horas ou realizando o pagamento do serviço diretamente aos prestadores no mesmo prazo, tomando todas as demais providências necessárias para o completo reabastecimento do serviço de transporte para os estudantes em até 24 horas. Pais e responsáveis de alunos com deficiência alegam que a suspensão dos serviços de transporte está afetando a rotina de estudo dos alunos. A última quarta-feira foi o terceiro dia em que as crianças não foram para a aula devido à falta de transporte. Esse é o caso da Rafane, que tem 11 anos e nasceu com paralisia motora. Ela mora na localidade do Arte da Silveira e estuda na escola Santa Rita de Cássia e está há três dias sem frequentar as aulas devido à falta do ônibus escolar. E até o momento, a prefeitura não deu um prazo para regularizar os repasses. E ela é cadeirante e precisa de transporte para levar ela para a escola todos os dias e a prefeitura não está pagando os rapazes que estão trabalhando e levando as crianças deficientes para a escola. Não tiver avó com a minha neta para a escola, ela não vai para a escola. Ela fica em casa. De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, denúncias foram encaminhadas desde o início da semana de que a prefeitura de Petrópolis não estaria repassando os recursos do programa municipal destinado à educação para as escolas públicas, o que deixou as escolas sem recursos para pagarem os motoristas. Marcela é mãe do Cauê, que tem 11 anos. Ela alega que sem o transporte fica inviável levar o filho, que tem paralisia cerebral, para a escola. Não só ele, como mais de 50 alunos da escola Paulo Freire, que está sem o transporte, que é uma necessidade muito grande do meu filho por ele ser cadeirante, ele é dependente do transporte da prefeitura. E ele está sem isso, ele está a semana inteira sem ir para a escola por falta do pagamento do transporte, que os motoristas não estão conseguindo realizar mais esse transporte. Na petição encaminhada ao juízo, a promotoria destacou que as denúncias foram recebidas desde a última segunda-feira e que com a paralisação dos motoristas, os alunos estão sem frequentar as aulas. De acordo com o MPRJ, há cerca de 50 motoristas que não recebem salários há 60 dias. Além da falta de pagamentos para os profissionais, a prefeitura também não tem recursos para realizar a manutenção dos ônibus. Com isso, o MPRJ entrou com o pedido de concessão de tutela coletiva para que a situação seja resolvida em até 24 horas. A prefeitura informou em nota que está trabalhando para efetuar os repasses do PGDREM para as unidades escolares fazerem o que possam com os pagamentos. Alegou ainda que a cidade sofre com a falta dos recursos do ICMS da empresa GS Alma, mesmo após Petrópolis já ter ganho na justiça. O presidente do TJRJ segue impedindo o município de receber esses recursos, segundo a prefeitura. E você vai ver no próximo bloco. Câmara de Vereadores de Petrópolis derruba a LOA votada para 2025. LOA 2025 prevê 25% a menos no orçamento anual para a cidade de Petrópolis no próximo ano. UNITA cobra ações da Enel para garantir fornecimento de energia durante as chuvas de verão. DEFESA CIVIL APRESENTA PLANO DE CONTIGÊNCIA VERÃO 2024-2025 E METE APONTA QUE NOVEMBRO VAI TER TEMPERATURAS AMENAS E CHUVA EM EXESSO. O Correio Petropolitano na TV VOLTA JÁ! O Temperado Self Service Vem almoçar com a gente Bufê de saladas, legumes, massas Além de pratos quentes e grelhados É em um restaurante rusco e acolhedor Um cardápio variado, sem balança Preço popular Aceitamos cartões de crédito Funcionamos de segunda a sábado Das 11 horas da manhã Às 4 da tarde Rua do Imperador 218 Sobrado No centro de Petrópolis Venha saborear nosso almoço O Temperado Self Service Conquiste a sua habilitação Com os melhores profissionais do mercado Autoescola Cruzeiro A autoescola mais tradicional de Petrópolis Há mais de 46 anos Formando condutores Eleita a melhor autoescola da região Com os melhores instrutores Rua do Imperador 504 No centro de Petrópolis Autoescola Cruzeiro Sua conquista é a nossa maior alegria Petrópolis tem Sorridentes A maior clínica odontológica do Brasil Faça já a sua avaliação Venha nos conhecer Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 123 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de R$ 95 A academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Na última quarta-feira A Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis Através do presidente da casa Derrubou a lei orçamentária anual Já votada para 2025 A casa aguarda um novo documento Redigido pelo prefeito da cidade A vereadora Júlia Casamasso Enviou um ofício ao gabinete Do prefeito Rubens Bontempo Pedindo a derrubada da lei orçamentária anual Votada para o ano de 2025 E a Câmara Municipal Através do presidente da casa O vereador Júnior Coruja Derrubou a aprovação da lei Que media e direcionava Os gastos do município Para o próximo ano Enviamos um ofício Para a prefeitura na manhã de hoje Pedindo que seja paralisada A tramitação dessa LOA E que seja enviada Uma nova LOA Um novo texto Aqui para a casa legislativa Com o valor de 40 milhões de reais Contemplando assim o que é necessário Para a segurança alimentar De nossas crianças nas escolas Merenda é prioridade O pedido veio após a vereadora Júlia Casamasso Participar da reunião No conselho de alimentação escolar Que aconteceu nesta terça-feira E lá os conselheiros destacaram Que o necessário para as compras Da merenda escolar Era 4 milhões E o disponível e previsto em LOA Era apenas 11 milhões Vale destacar que a lei de diretrizes orçamentárias E a lei orçamentária anual Para o ano de 2025 Precisou ser refeita e recalculada Ao menos 3 vezes Após inconsistências apresentadas Pelo gabinete do Poder Executivo Municipal Agora a Câmara de Vereadores Aguarda uma nova versão da LOA Para 2025 Ou pelo menos um novo posicionamento Do gabinete do prefeito Rubens Bontempo Vale destacar que o mesmo não foi reeleito E um novo prefeito assumirá Em janeiro de 2025 E ainda falando sobre esse assunto A lei orçamentária anual Que está tramitando atualmente Na Câmara Municipal de Petrópolis Segue gerando várias preocupações Para o Legislativo Municipal E para os petropolitanos A pasta prevê para 2025 25% a menos no orçamento anual Comparado a 2024 Com a proximidade do verão Reacende a preocupação da UNITA A Associação Unidos por Utaipava Com a vulnerabilidade do sistema de energia Em Petrópolis durante as fortes chuvas De olho especialmente Nas regiões de grande fluxo turístico A UNITA está oficiando a Enel Responsável pelo fornecimento de energia No município Para discutir o plano de contingência E as ações previstas pela companhia Para os próximos meses 2025 se aproxima E a lei orçamentária anual Prevista para o ano Tem gerado preocupação Para quem deseja que o município Volte a apresentar Crescimento econômico e social Ao analisar a LOA prevista É possível identificar Que para 2025 Está previsto um orçamento 25% menor Se comparado ao que foi aplicado E o que a gente vê Para o ano de 2025 É uma queda de 25% Do orçamento Em relação ao ano passado A gente tem um orçamento Que chega a quase Um bilhão e meio Um bilhão e quatrocentos e poucos Milhões E isso é uma queda Muito brusca Dos últimos anos para cá Se a gente for comparar De 2023 para cá Só vem decaindo Um dos pontos destacados Foram os cortes significativos Nas secretarias essenciais Para o próximo ano Por exemplo A Secretaria de Planejamento Teve um corte De 90% do orçamento Já a Secretaria de Educação Teve um corte De 8% Que representa um montante De 30 milhões de reais 8% na Secretaria de Educação Corresponde a 30 milhões 30 milhões é exatamente O que a gente está falando Que falta para a merenda escolar Ser garantida no próximo ano Agora também está faltando transporte Então além de faltar merenda Está faltando transporte A gente recebeu algumas denúncias Que está faltando material de limpeza Nas escolas Então assim, está faltando agora A gente está em novembro A gente ainda não acabou o ano E a previsão orçamentária Outra secretaria que sofreu um corte De 90% no orçamento Foi a de turismo Mesmo sendo este Um dos principais setores econômicos De Petrópolis A cidade promove eventos Que atraem milhares de turistas Todos os anos Com a Bauerfest Os festivais Serra Cerata e Bunka Sai Além de claro Do Natal Imperial Todos promovidos Pela Secretaria de Turismo E Cultura da Cidade Isso impacta severamente Nos investimentos Para o turismo da nossa cidade E fora as outras coisas Que a gente gosta de debater No nosso gabinete Que é turismo de base comunitária Que é outras estruturas Para fomentar o turismo E o desenvolvimento socioeconômico Dentre as secretarias Que tiveram cortes significativos Está a defesa civil Com a diminuição prevista De 54% Isso impacta diretamente Na compra de insumos Tecnologias E equipamentos Que auxiliam Na prevenção Das tragédias ambientais E isso ainda é De mais importância Para a cidade de Petrópolis Que sofre anualmente Com tragédias ambientais Eu acho que a gente precisa Repensar como todas As nossas arrecadações A gente precisa ter acesso Às isenções fiscais Do município Porque até agora A gente pediu já Para o executivo Não foi liberado para nós A gente precisa ver Quais são os inadimplentes De IPTU A gente precisa analisar Quais são de fato As receitas recorrentes Do município Para a gente poder garantir Maior arrecadação E aí sim A gente vai ter A garantia De pagamento em dia De todos os funcionários Todos os servidores O que fica para 2025 De herança Do mandato de Rubens Bom Tempo É a preocupação Com contas básicas E investimentos municipais Ou seja O futuro da cidade de Petrópolis Na tarde da última segunda-feira A prefeitura de Petrópolis Por meio da Secretaria De Defesa Civil Realizou a apresentação Do novo plano de contingência Verão 2024 e 2025 Entre os tópicos Tratados no plano Foi destacada A importância Da participação Do público E da integração Dos setores Para apoio A comunidade A falta de energia elétrica Traz impactos diretos Para comércios E serviços de turismo Como bares, hotéis Pousadas e restaurantes Que dependem Do abastecimento contínuo Para o funcionamento Para a UNITA O maior problema Está na demora Na resposta da Enel Em conseguir Reestabelecer o serviço A entidade Também expressou Preocupação Com a poda de árvores E a limpeza De galhos E folhagens Próximas A rede elétrica Uma vez Que a queda Nas fiações É um fator Que intensifica O risco De apagões A UNITA Destaca A importância De medidas De contenção Mais efetivas E do comprometimento Da Enel Em evitar Longos períodos De falta de energia Como os ocorridos Durante o carnaval De 2023 Quando após Um temporal Os moradores De algumas localidades Chegaram a passar Até 10 dias Sem luz A demora No restabelecimento Do serviço Motivou Uma multa De 16 milhões De reais A Enel Aplicada Pelo Procon Petrópolis Também em 2023 Após um forte Temporal Que ocorreu Em novembro Moradores De diferentes Regiões Realizaram Manifestações Por conta Da falta De luz Alguns moradores Também sofreram Por dias Com o desabastecimento De água Causado Pela falta De energia Na época O Ministério Público Do Rio de Janeiro Ingressou Com uma ação Exigindo que o fornecimento De energia Fosse restabelecido Em até 4 horas Sem qualquer interrupção Sob pena de multa De 10 mil reais No mês de novembro As temperaturas No Brasil Tendem a ser Acima da média E as chuvas Devem ocorrer Em excesso As informações São do Instituto Nacional De Meteorologia Com a chegada Do mês E a aproximação Do verão As prefeituras Do Rio de Janeiro De Petrópolis Lançaram os planos De contingência Para o verão 2024-2025 A prefeitura De Petrópolis Por meio Da Secretaria De Defesa Civil Realizou nesta segunda-feira Uma coletiva de imprensa Para a apresentação Do plano de contingência Referente ao verão 2024-2025 O evento Na Casa de Educação Barão de Mauá Contou com a participação Do prefeito Rubens Vontempo E do secretário De Defesa Civil Rodrigo Werner Além de diversos Outros membros Do governo municipal Durante a apresentação Do plano O secretário Destacou a importância Da participação Da população E da integração Dos setores Para apoio À sociedade Além de apontar Também A necessidade De capacitação Do voluntariado Tendo em vista Que uma pessoa Despreparada Pode se colocar Em risco E também Atrapalhar A operação Durante a coletiva O secretário De Defesa Civil Apresentou mudanças No plano de contingência Da cidade E ressaltou A importância Do Cell Broadcast Ferramenta Que emite um alerta Sonoro Para todos os celulares As mudanças De posição Nas câmeras De vigilância Do CIMOP Que agora Estão monitorando Os rios Além do aumento Do corpo técnico Da cidade Nós temos Mais meteorologistas Mais hidrólogos Mas inevitavelmente Aquela experiência Super danosa Nos trouxe Uma necessidade De mudanças De procedimentos Então a mobilização Dos pontos de apoio Previamente A constituição Do gabinete De crise A relação Com a sociedade A relação Com o voluntariado A relação Com os colaboradores Tudo isso Eu entendo Que já foi um ganho De procedimentos Metodologias Tecnologias A Defesa Civil Também anunciou Que vai fazer Simulados com a população Para ensinar Os procedimentos Que devem ser tomados Em uma situação De crise O primeiro Será no dia 29 Em 54 escolas Do município Do município Com foco Em evacuação E escape O segundo O segundo ocorrerá No dia 30 Do mesmo mês Com os moradores Da comunidade Do São Sebastião E você vai ver A seguir Natal Imperial É anunciado Pela Prefeitura Mas com a programação Reduzida O Hospital Nossa Senhora Da Conceição Alega falta De repasse Da Prefeitura De Três Rios E pode suspender Atendimentos Rio é o único Estado Da região Centro-Sul Com aumento De casos De Covid Aterro De Pedro Do Rio É fechado Após Prefeitura De Petrópolis Não realizar Os pagamentos Para a operação Do maquinário No local Índice de abstenção No primeiro dia Do Enem Cai para 26,6% O Correio Petropolitano Na TV Volta em instantes A feirinha de Itaipafa Tem o que você procura São mais de 300 estandes Com variedades Produtos com qualidade Atendimento de primeira E estacionamento grátis Faça suas compras Com facilidade E comodidade Restaurante Cafeteria Lanchonete E sorveteria Feirinha de Itaipafa Aberta sexta-feira Das 10 às 18 horas Sábado, domingo E feriados Das 10 às 19 horas Esperamos por você Rodovia BR 040 Kilômetro 63 Itaipafa Restaurante Barão Gourmet Mais conforto Em um ótimo ambiente Na hora do seu almoço Diversos tipos de saladas Variedades de carnes Tudo sempre fresquinho Para você Uma deliciosa feijoada E o harumaki mais famoso E saboroso da cidade Aquele churrasco sempre macio Sobremesas de dar água na boca Restaurante Barão Gourmet Shopping Pedro II Sobre Loja 1 O Comida Aquilo Mais Gourmet De Petrópolis A rua mais charmosa do centro De Petrópolis merece a melhor boutique Boutique do Pão A sua padaria na rua 16 de março Uma variedade de doces e salgados Tudo saboroso Feitos com muito carinho para você Reis fresquinhos a toda hora Com aquele cafezinho expresso Que só a boutique do pão tem Para o seu café da manhã Ou para o lanche da tarde Pensou em padaria? Pensou o boutique do pão? Enquanto você acha que alguma coisa Deveria ser feita contra o racismo A Alerje faz As leis que você precisa A Alerje faz Baixe o aplicativo da Alerje E conheça seus direitos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você A Prefeitura de Petrópolis Anunciou a realização Do Natal Imperial 2024 Contudo informou Que neste ano Devido a queda Na arrecadação do ICMS A programação E os enfeites Serão limitados Quem aguardava luzes Decorações E o clima de Natal Tradicional de Petrópolis Desta vez vai ter que esperar Quem sabe O ano de 2025 Isso porque Apesar da Prefeitura de Petrópolis Anunciar a realização Do Natal Imperial este ano Informou também Que o evento Será bem menor E focado na programação infantil O motivo dado Pela Prefeitura de Petrópolis Foi a queda Na arrecadação do ICMS E a falta de recursos Para o custeio Da programação O Natal Imperial Deste ano Será realizado Entre os dias 29 de novembro E 5 de janeiro De 2025 As atrações E decoração Serão mais focadas No Palácio de Cristal Mas também Serão realizadas Apresentações Na Praça da Liberdade Em 2023 A Prefeitura Também apresentou Problemas Com a programação Do Natal Imperial Que terminou Antes do prazo Também por falta De recursos E por atraso Nas licitações De acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2025 A Prefeitura Cortou 90% Do orçamento Para o turismo Do ano que vem São eventos Como esse Natal Imperial Balmerfest E outros eventos Que chamam os turistas Para virem Para a nossa cidade Mas A gente precisa entender Que essa Nunca foi uma arrecadação Que era uma receita Corrente Do município O anúncio De um Natal reduzido Foi avaliado Com preocupação Por entidades Ligadas aos setores De economia Comércio E hotelaria Apesar da divulgação A Prefeitura De Petrópolis Ainda não informou A programação Oficial Mas Que isso será Feito em breve Por meio Das redes sociais E no site Do município Os serviços De maternidade Do hospital De clínicas Nossa Senhora Da Conceição Vinculado ao SUS Em Três Rios Podem ser suspensos Pela unidade Pela falta De repassos Da Prefeitura De Três Rios E do Governo Do Estado De acordo Com um documento Enviado por Marcelo Colli Fernandes E de Nilson De Santa Clara Diretores executivos Do hospital A Prefeitura De Três Rios E o Governo Do Estado Atrasaram Repasse De 2 milhões De reais Além disso Ressalta Que os recursos Recebidos Pelo contrato Firmado Com a cidade Gerou um déficit De 20 milhões De reais Para 2024 O contrato Com o hospital Termina no próximo Dia 24 de novembro E devido ao risco De suspensão Dos serviços Uma reunião Foi realizada Na última quarta-feira De 30 de outubro No Conselho Municipal De Saúde Da cidade Vim falar hoje Sobre uma questão Muito grave Muito séria Que a gente está Vivendo na cidade Que é a chance De que pare A maternidade Da nossa cidade A gente está falando De uma coisa Muito séria A gente pode ser Que a gente viva Um grande retrocesso Pare de ter Inclusive Triências A gente pode voltar Os tempos Em que Para uma pessoa Daqui nascer Ela tinha que ir A Petrópolis Ela tinha que ir Onde fosse A cidade vizinha O serviço De maternidade Seria suspenso A fim de garantir Um reequilíbrio Nas contas Do hospital As reuniões Entre os envolvidos Acontece Há pelo menos Um ano O contrato Foi assinado Em março De 2023 Por um valor Superior a 45 milhões De reais Por um período De um ano Em fevereiro De 2024 O contrato Recebeu um aditivo Para a continuidade Dos atendimentos Prestados Por mais Três meses O governo Municipal Tome as devidas Providências Porque é O órgão Responsável Por fazer Com que a gente Continue Com a maternidade No dia 29 de maio Um segundo aditivo Foi assinado Prorrogando o serviço Até agosto Mas não há informação Sobre o valor De renovação Do serviço E não consta No portal Da transparência Outro anexo Referente aos meses De setembro Outubro E novembro Após a reunião No conselho Municipal De saúde A vereadora Bia Bogossian Abordou a situação E o risco Da suspensão Do serviço Durante uma sessão Na câmara municipal De três dias Na última quinta-feira Dia 31 de outubro Eu estive na reunião Do conselho De saúde Da nossa cidade Acompanhei lá De perto Os conselheiros Diretor do hospital Esse é um comunicado Que o hospital Vem fazendo Há mais de um ano Já Para a prefeitura De que Se não fosse feito Devido repasse Para que ele Continua com o convênio Continua com todos Os atendimentos Que são feitos hoje Não é possível Que o hospital Continue Com esses atendimentos Uma audiência pública Foi agendada Para a próxima Quarta-feira Seis de novembro Na câmara dos vereadores Em Três Rios E a Secretaria de Saúde Foi convidada Mas até o momento Não confirmou presença Questionada A prefeitura de Três Rios Não se pronunciou Até o fechamento Desta edição Já a Secretaria De Estado de Saúde Informou Que entre os anos De 2023 e 2024 Destinou cerca De 32 milhões De reais Ao município De Três Rios Segundo a nota Neste momento Não há resolução Em vigor Para a destinação De recursos Ao hospital Das clínicas Nossa Senhora Da Conceição Portanto Não existem Débitos Apesar disso A Secretaria De Estado De Saúde Informou Que tem buscado Meios para auxiliar O município A mais recente Edição Do boletim Infogripe Da Fiocruz Divulgado Na última semana Aponta Que o Estado Do Rio de Janeiro É o único Da região Centro-Sul Onde há tendência De crescimento Dos casos De covid-19 Somente em 2024 106 pessoas Morreram Por conta Do vírus No Brasil O mais recente Boletim Infogripe Da Fiocruz Divulgado Na última Quinta-feira 31 de outubro Apresenta A retomada Do crescimento De casos No estado Do Rio de Janeiro Em Petrópolis No mês de outubro 86 casos Da doença Foram confirmados Apesar disso Nos outros estados Da região Centro-Sul A manutenção Do sinal de queda Dos casos De covid-19 Sinalizando Reversão Do cenário atual De aumento De infecções Causadas pelo vírus O que a gente tem Observado Nas últimas semanas É que esse número De casos De síndrome Respiratória Aguda grave Por covid-19 Tem diminuído É importante destacar Que apesar Desse quadro De diminuição A covid-19 Segue sendo A principal Responsável Por internações Entre crianças Pequenas E idosos E as taxas De mortalidade Por síndrome Respiratória Aguda grave Têm sido mais elevadas Entre idosos A partir de 65 anos No panorama nacional Observa-se Tendência de queda Ou estabilidade Dos casos De Srag Nas crianças De até 2 anos E na população Idosa A partir dos 50 anos Nas crianças A partir de 2 anos Adolescentes E adultos Verifica-se Um leve sinal De retomada Do crescimento Em 2024 Já foram registrados 9.191 óbitos Por Srag No Brasil Sendo 106 Pela covid-19 Segundo dados Do painel da covid Do ministério da saúde Em Petrópolis Foram 13 óbitos No ano Por isso A pesquisadora Reforça a importância Da manutenção Nas recomendações De prevenção A gente mantém As recomendações De uso de Máscaras Em locais Fechados Em postos De saúde Especialmente Para as pessoas Que moram Nesses citados Com o aumento De casos De síndrome Respiratória Aguda grave Tatiana ainda Destaca que Em caso De aparecimento De sintomas O recomendado É que a pessoa Procure atendimento Médico E evite sair de casa Se o isolamento Não for Uma opção viável O ideal É que a pessoa Saia de casa Usando uma boa Máscara E evite o contato Com pessoas Do grupo De risco É importante Manter A vacinação Em dia Principalmente Para as pessoas Dos grupos De risco Como idosos Crianças Pequenas E pessoas Com comorbidade É especialmente Importante Que essas pessoas Estejam em dia Com a vacina Contra a covid-19 Na tarde Da última Quinta-feira O aterro De Pedro do Rio Em Petrópolis Foi fechado Após a prefeitura Não realizar repartos Para a operação Dos maquinários Com isso Os caminhoneiros Que realizam O transporte De resíduos Interditaram Um trecho Da BR-040 Na altura Do quilômetro 49 Os portões Do aterro Foram fechados Por volta De uma hora Da tarde Desta quinta-feira O motivo O atraso No pagamento Para a empresa Que opera Com os maquinários No aterro Da fazendinha Em Pedro do Rio Os repasses Para a operação Estão atrasados Há três meses E como não Há previsão Para acerto Dos débitos Os funcionários Paralizaram A operação E como consequência Os caminhões Que despejam Lixo verde E entulho No local Foram impossibilitados De realizar O descarte Logo após Três caminhões Interditarem A BR-040 No quilômetro 49 A Polícia Rodoviária Federal Foi acionada Para liberar O trecho O repasse É feito Pela Companhia Municipal De Desenvolvimento De Petrópolis A Condep De acordo Com o dono Das máquinas O pagamento Pela operação Deveria ter sido Feito pela Prefeitura De Petrópolis Que alega Não ter verbo O suficiente A Prefeitura De Petrópolis Foi questionada Sobre os atrasos De se há previsão Para acertar os valores Contudo Não obtivemos retorno Balanço preliminar Do primeiro dia Do Exame Nacional Do Ensino Médio O Enem Mostra que caiu De 28,1 Em 2023 Para 26,6 Neste ano O percentual De candidatos inscritos Que não se apresentaram Para fazer as provas De linguagens E ciências humanas Além da redação Dissertativa Argumentativa A informação Foi divulgada Na noite Do último domingo Dia 3 Pelo ministro Da Educação Camilo Santana O MEC Também registrou Que em 2024 94% Dos estudantes Que estão concluindo O ensino médio Em escolas públicas Se inscreveram No Enem O percentual Em 2023 Foi de 58% Em 14 estados O índice Chegou a 100% Na região nordeste O único estado Que não atingiu Essa proporção Foi o Maranhão As provas E a redação Foram aplicadas Em 1.753 municípios 10.776 locais De prova E quase 150 mil salas De acordo Com o ministro 90% Dos candidatos Inscritos Foram alocados Em até 10 quilômetros De suas residências Quase 5 mil candidatos Foram eliminados Por deixarem O local da prova Levando o caderno De questões Antes dos 30 minutos Os finais De aplicação Por portar Equipamento Eletrônico Por se ausentar Antes do horário Permitido Por utilizar impressos Ou por não atender Orientações dos fiscais O primeiro dia do Enem Também registrou 689 ocorrências E problemas logísticos Como emergências médicas Interrupções temporárias De energia elétrica E problemas de abastecimento De água E você vai ver No próximo bloco TCE determina Que cargos De advocacia Da Prefeitura De Petrópolis Devem ser ocupados Por pontos Sabes Prefeitura De Petrópolis Terá 15 dias Para apresentar A justiça Como vai devolver Os valores Utilizados Do IMPAS Ingo Rames Visita Brasília Buscando potencializar Turismo De Petrópolis Polícia Militar Realiza a cerimônia De entrega Da Medalha Mérito Imperial Dom Pedro II Ambulatório Escola Da Unifase Atende pacientes Que sofreram Trauma dentário Correio Petropolitano Na TV Volta já Alquimia da beleza Seus cabelos mais bonitos Com tudo o cuidado E carinho Que você merece Manicure Pedicure Extensão de cílios Designer de sobrancelhas Limpeza de pele Depilação Tudo com uma equipe especializada Para receber você Venha nos conhecer Rua Aureliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53 Loja 7 Bem no centro de Petrópolis Atendimento com hora marcada Agende agora o seu 988-375743 E 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza Drogaria MS Saúde Drogaria MS Saúde Rua do Imperador 81 Shopping Vila Catarina A drogaria mais popular de Petrópolis A drogaria mais popular de Petrópolis Conforto e um bom atendimento Império Camilas Restaurante Venha se deliciar com a gente Ótica da Fábrica Armação de grau Óculos de sol modernos Masculinos e femininos Diversos modelos de armações Com até 50% de desconto Medidas computadorizadas E um atendimento acolhedor Para você e toda a sua família Temos super descontos Para aposentados e pensionistas E parcelamos tudo em até 10 vezes Nos cartões de créditos Conheça também nosso plano família Super desconto Ótica da Fábrica Duas lojas bem no centro de Petrópolis Rua do Imperador 330 Loja 9 Na Galeria Pelegrina Lado dos Correios E Rua do Imperador 288 Loja 17 No Shopping Pedro II Visite nossas redes sociais Ótica da Fábrica A ótica que mais cresce em Petrópolis O Rio Imagem Baixada Já superou a marca de 650 mil exames Com cuidado especial para a saúde da mulher O maior centro público de diagnóstico da América Latina Tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais E traz tudo num só lugar Para atender com mais agilidade e eficiência Rio Imagem Baixada, nove meses Chegou o resultado O que era para poucos Agora é para todos Governo do Estado do Rio de Janeiro O trabalho não para É todo dia E é de todos O Tribunal de Contas do Estado O Estado determinou em sessão no dia 30 de outubro Um prazo de 180 dias Para que a Prefeitura de Petrópolis Substitua os cargos comissionados Que atuam na Procuradoria Por profissionais concursados De acordo com a decisão da Conselheira Andréa Siqueira Martins Do dia 30 de outubro A Prefeitura de Petrópolis Terá um prazo de 180 dias Ou seja, seis meses Para que os cargos da Advocacia Pública Sejam exercidos por profissionais concursados E não comissionados Senhores conselheiros Eu estou apresentando o voto Pela procedência da presente denúncia Comunicação com determinações Ao atual prefeito Notificação para apresentação de defesa E comunicação para ciência ao denunciante A denúncia teve como base A representação contra a Prefeitura de Petrópolis Por inconstitucionalidade No Tribunal de Contas do Estado Que foi realizada pela Associação Nacional Dos Procuradores Municipais em 2017 Após advogados comissionados Ou seja, indicados pelo prefeito Serem nomeados em cargos Que deveriam ser exercidos Por advogados concursados Visto que são atribuições Atreladas à Advocacia Pública Eu trago uma denúncia Formulada pela Associação Nacional Dos Procuradores Municipais Narrando possíveis irregularidades Perpetradas no âmbito do município De Petrópolis A decisão da conselheira Foi aprovada por unanimidade Na Corte de Contas Nela ainda consta Que somente o procurador-geral Do município e o substituto Podem ser cargos comissionados Diante disso Os outros profissionais Devem ser exonerados Na denúncia apresentada ao TCE A Associação Nacional Dos Procuradores Municipais Informou que o último concurso Para a procuradoria do município Foi realizado em 2001 E que apenas 4 dos 10 cargos Para procurador jurídico Foram preenchidos A Prefeitura de Petrópolis Informou que ainda não foi notificada Pelo TCE Mas que vai recorrer à decisão Quando for notificada A Prefeitura de Petrópolis Terá 15 dias para apresentar À Justiça Como vai devolver os valores Utilizados do Fundo Previdenciário Do Instituto de Previdência E Assistência Social Do Servidor Público Do município Para pagamento Da folha salarial Dos pensionistas E previdenciários Da cidade A decisão A decisão é do juiz Rubens Soares Saviana Júnior Da 4ª Vara Cível De Petrópolis E foi proferida Nesta segunda-feira Nela O magistrado Determina um prazo De 15 dias Para que a Prefeitura De Petrópolis Apresente um cronograma Para recompor Os quase 11 milhões De reais Retirados Do Instituto De Previdência E Assistência Social Do Servidor Público Do município O Impas Para garantir O pagamento De 1.470 servidores O recurso foi retirado Pela Prefeitura De Petrópolis Após o Sindicato Estadual Dos Profissionais De Educação Conseguir uma liminar Na Justiça Obrigando a Prefeitura A realizar o pagamento Dos 1.470 servidores Em 48 horas No dia 31 de outubro O Impas solicitou 11 milhões de reais Para a Prefeitura Contudo O município Não tinha recursos Suficientes Para realizar Os pagamentos Os aposentados E pensionistas Receberam um salário Atrasado Na última segunda-feira Até o fechamento Desta edição A Prefeitura Não se posicionou Se vai apresentar Um cronograma De devolução Do recurso O prefeito eleito De Petrópolis Em Guhrames Foi até Brasília Nesta semana Para um encontro Com o Ministro do Turismo Celso Sabino Buscando impulsionar O turismo Da cidade imperial O próximo Representante executivo Do município Destaca que o setor É essencial Para o desenvolvimento Econômico Da cidade Na quarta-feira 30 de outubro O prefeito eleito De Petrópolis Inguro Rames Se reuniu Com o Ministro Do Turismo Celso Sabino Em Brasília No encontro Foram discutidas Estratégias Para impulsionar O turismo Na cidade imperial O chefe Do executivo eleito Acredita que o setor Turístico Pode ser uma fonte Imediata Para o desenvolvimento Econômico Da cidade Também participaram Do encontro O secretário De turismo Do estado Gustavo Tutuca O vereador Fred Procópio O conselheiro Nacional de turismo Cláudio Magna Vita E Rodrigo Paiva Da Associae Eventos Uma das nossas agendas Aqui em Brasília Foi com o Ministro Do Turismo O ministro Celso Para que a gente possa Pedir recursos Para o nosso município Para os nossos eventos Durante o encontro Inguro Rames Apresentou ao ministro A necessidade De construção De um centro De convenções Em Petrópolis Um espaço Com o objetivo De atrair E melhorar Eventos E congressos Na cidade imperial Assim melhorando O fluxo De turistas E movimentando A economia da cidade Além disso Foram abordadas Questões relacionadas Ao apoio No calendário De eventos Da cidade Bem como A liberação De verbas Já aprovadas Pelo Ministério Para a conclusão Das obras Do Teatro Dom Pedro Com essas ações O prefeito eleito Reafirma o compromisso De fazer do turismo Uma prioridade Durante a gestão Reconhecendo o papel Vital do setor Na economia local E na promoção Cultural de Petrópolis Na manhã Da última segunda-feira Foi realizado Nos jardins Do Museu Imperial A entrega da medalha Mérito Imperial Dom Pedro II Pelo 26º Batalhão De Polícia Militar Que se destina A reconhecer O trabalho Daqueles que se destacaram No exercício De suas funções Autoridades E o respeito E o respeito Que eu tenho Por essa região Do nosso estado E com certeza A gente vai trabalhar Dioturnamente Para melhorar A qualidade Dos serviços Prestados Para os nossos Queridos Petropolitanos O vice-presidente Da Turis Rio Pablo Kling Foi um dos homenageados Segundo ele A medalha É fruto do trabalho Executado Na área do turismo Principalmente Para a cidade A gente tem feito Um trabalho Em todo o estado Do Rio De janeiro Mas muito focado Também Em nossa região Cerveja Imperial E em nossa Cidade de Petrópolis Que como Acabei de falar Também É uma das mais seguras Do Brasil Isso é fruto Dessa parceria Do turismo Com a sociedade Civil E com a polícia Militar A medalha de mérito Dom Pedro II Foi criada A partir de um decreto No dia 17 de agosto De 2023 Para premiar Policiais militares E civis Integrantes Do corpo de bombeiros Que cumpriram Com excelência Sua função Além de instituições E personalidades Que agregaram Para a cidade De Petrópolis Pablo destacou A importância Em receber a honraria Me sinto Completamente Agraciado Honrado Com essa homenagem Do 26º Batalhão Na Polícia Militar Porque É fundamental Essa parceria Da Polícia Militar Com a sociedade Civil Que faz Com que a nossa cidade Com que a nossa cidade De Petrópolis Seja aí Uma das mais seguras De todo o país O evento Contou com uma apresentação Da Banda Sinfônica Da Polícia Militar Agente das Polícias Civil e Militar E familiares Dos homenageados O Coronel Marcelo Guimarães Comandante Do 26º Batalhão Da Polícia Militar Destacou a importância Da medalha Eu acho que toda pessoa Que recebe Essa medalha Do Batalhão Ela passa a fazer Um pouco parte Da nossa instituição E ela representa O valor Que essa instituição Tem De mais de 200 anos Então eu fico Muito feliz Pelas pessoas Nos prestigiários No dia de hoje Virem aqui Dou parabéns A todos os agraciados O paciente Vai ter o tratamento Correto O projeto Foi desenvolvido E criado Pelo professor Do curso de odontologia Da Unifase Hernani Abad A iniciativa Oferece atendimento A preços populares Para pacientes Que sofreram Alguma lesão Na arcada dentária Caso ocorra Esse tipo de traumatismo Com você Venha imediatamente A ambulatória escola Aqui você receberá O primeiro atendimento E passará Para uma triagem Onde você será encaminhado Posteriormente Ao projeto trauma Ainda segundo a Andrea A falta de conhecimento Sobre o tratamento dentário Pode dificultar o acesso A um atendimento correto No projeto trauma dental A população conta Com o local Que tem os recursos Além de profissionais Qualificados Bianca Mendes É aluna Do nono período Do curso de odontologia Da Unifase E explica Que em caso De algum trauma O paciente Não deve descartar Parte do dente quebrado Onde trazer Não é botar na carteira Não é botar no saquinho Tem que botar em algum Líquido A gente prioriza O leite Ou soro fisiológico Então colocando Nessas duas soluções Traz para o cirurgião dentista E procure Atendimento odontológico urgente Os procedimentos São realizados Nos consultórios Do ambulatório Escola da Unifase E conta com Uma ampla estrutura E equipamentos De última geração O atendimento Do projeto trauma É realizado Toda terça-feira De uma Às cinco Da tarde Na rua Ívio Naliato 899 No Cascatinha Mais informações Sobre o projeto Através do telefone 24 2017 9016 Mais notícias E informações Você encontra No nosso site Em tvc16.com Além das nossas redes sociais O facebook TV Correio da Manhã E o instagram Arroba Correio Petropolitano E a participação De vocês Através do envio De denúncias É muito importante Essas denúncias Podem ser enviadas Através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã Arroba gmail.com Ou para o nosso whatsapp No ddd 24 99323 1675 O Correio Petropolitano Na TV Fica por aqui Mas segundo A gente está de volta Com muita informação Para você Um bom fim de semana E até lá TVC A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã A TV do Correio da Manhã